Olá, queridos, bom dia! Tudo bem? Você está animado para voltar ao trabalho? Está curtindo as férias, nem quer pensar nisso? Ou você é aquele tipo que está pensando assim, não, que nada, eu quero a minha aposentadoria, que isso, trabalhar? Então se inspire nessa pessoa, Beth Kosick, ela tem mais de 80 anos de idade, era para estar realmente aposentada como escritora freelancer, mas ela continua no mercado de trabalho, gente, é isso mesmo, e ela, com o seu trabalho, ela evangeliza. Aí você pode estar pensando assim, mas com 80 anos, para que ficar cumprindo prazos, às vezes tendo a pressão, né, para receber um projeto hoje que tinha que ser entregue ontem, enfim, mas enfim, essa questão de prazos é uma coisa que sempre vai existir, e é vital, né, e ser confiável resulta no recebimento de projetos futuros, então quando você cumpre bem aquilo que é preciso ser feito, você tem portas abertas. Aí ela fala que, além disso, as pessoas que a empregam sabem que ela é cristã, então ela honra as horas do sábado, aceita somente projetos que têm a ver com seus princípios, né, e ao mesmo tempo, ela se oferece para fazer tudo o que pode para melhorar as companhias que a contratam, e isso faz com que ela se lembre de um texto que Ellen White escreveu uma vez, uma frase, na verdade, que diz o seguinte, Deus oferece as oportunidades, o êxito depende do uso que fazemos delas. Olha que incrível e verdadeiro, não é? Então, gente, essa coisa de servir os outros no mercado de trabalho, continua sendo a sua opção de vida, né, e ela, lógico, ela com a idade que tem, ela não está lá, mas ela faz o home office, ela tem as suas deficiências também, o trabalho é feito em casa, ela está acomodada numa poltrona reclinável para tentar aliviar algumas dores que ela possui, as entrevistas são feitas por e-mail e também pelo sistema de Zoom que a gente conhece hoje, então ela fornece perguntas aos entrevistados, obtém respostas individuais, e sim, ela tem todo um outro sistema de trabalho, porque além de tudo, ela tem algum problema já da perda auditiva, lógico, em função da idade, então a questão de usar telefone nem sempre é uma opção para ela. Aí, ela impacta as pessoas de que maneira, se ela tem deficiências? Com coisas que são fundamentais, né, e que estão acima de qualquer problema físico que possa acontecer. Ética, responsabilidade e cumprimento de prazos. Ética, responsabilidade e cumprimento de prazos. Muitas vezes, as pessoas perguntam, né, sobre as crenças dela, aí ela tem oportunidade de fazer amigos e falar sobre o seu amigo Jesus. E ela sempre diz o seguinte, que é Jesus que traz os projetos para ela. Aqueles projetos que ela precisa trabalhar é o Senhor quem traz. Então, está aí, graças à tecnologia, grande parte do trabalho, como eu já disse, ela faz o home office e usa o sistema de e-mails, assim ela pode ir respondendo quando é conveniente e sem precisar adicionar mais uma reunião no seu cronograma diário. Dessa maneira, ela não precisa ficar para escanteio e nem desistir de suprir as necessidades da comunidade. Ela se mantém como uma pessoa ativa, né, e isso traz saúde em todos os sentidos. Ela descobriu que se ela não conseguir ir além das paredes da igreja para compartilhar sobre Jesus, do mercado de trabalho e servir a comunidade, ela vai perder as oportunidades para testemunhar. Então, jamais vai fazer isso. Ela vai fazer tudo o que pode, aquele que a fortalece, para falar a respeito de Jesus, servindo ao Senhor por meio do seu trabalho como escritora. E você, faz o que para servir a Jesus por meio do seu trabalho? Você está se recolhendo, escondendo? Deus dá as oportunidades, o êxito está nas nossas mãos, tanto para o nosso trabalho profissional, quanto para testemunhar de Jesus. Um ótimo dia, até amanhã.